Olá, você veio para o SXP, veio para Linguagens, e nós vamos juntos, você e Cláudia Fumi, fazer essa questão aqui. Que começa assim, no texto, os recursos verbais e não verbais, empregados, opa, achei o comando, ó, tem por objetivo. Ou seja, é uma questão de intenção do texto, né? Para que é que serve o texto? Então, vamos lá. Qual é a caracterização nesse caso? Ele serve para quê? Os riscos para crianças do uso do celular antes de dormir. Estudo do King's College concluiu que essas crianças e adolescentes têm o maior risco de obesidade, baixo sistema imunológico, crescimento atrofiado e depressão. Então, o que acontece? Falta de sono no longo prazo reduz hormônios. E aí, a gente tem aqui as características. O que a gente... Aqui tem ainda o que fazer, tá? Então, qual é o objetivo desse texto? O que é que nós temos aí? É preciso olhar essas informações para que a gente possa reconhecer aquilo que seria o objetivo central. Então, divulgar informações científicas sobre o uso indiscriminado de aparelhos celulares. Olha só, aqui tem risco para crianças. Então, não é a questão do uso indiscriminado. Ele está focado na criança. Letra A está fora, tá? Influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças. Então, por que influenciar? Porque ele coloca aqui os riscos, tá? Ele coloca aqui as consequências, ele coloca aqui o que fazer. Então, influenciar é uma possibilidade. Relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercícios físicos? Não. Isso aqui é muito particular. No conjunto aqui, há uma série de fatores. E aqui é muito particular, muito específico. Letra D. Indicar medidas eficazes. Eficazes, ele coloca o que fazer. Ficar entre 30 minutos e 2 horas sem telas antes de dormir. Reduzir a intensidade da luz emitida. Manter o telefone longe, porém no quarto, não resolve. A expectativa de receber mensagens é suficiente para atrapalhar o sono. Então, a indicação de medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil. Isso aqui é só uma parcela. Então, a indicação existe, mas ela é só uma parcela. E a gente está falando que são os recursos todos. Então, essa daqui é muito partitiva. Sugerir aos pais responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas. Não, isso aqui também, a sugestão é muito particularzinha. É como se essas letras aqui pegassem só um pedacinho. E a gente está avaliando o texto como um todo. Então, o texto, essa resposta aqui é mais abrangente. Influencia o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais para as crianças. Nossa letra, letra B. E esse cuidado de observar que aqui havia só particularidades. E esse daqui é o que fala sobre o texto no conjunto, na obra toda. Fácil? Corre que a gente já está lá na próxima questão esperando você. Fácil? 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 Fácil?